Os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 2885 de 2021, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Está na pauta o projeto de lei 1202 de 2019, primeiro turno, autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências, de autoria do governador Romeu Zema. Eu avoco a relatoria e vou passar a leitura do parecer. Antes de fazer a leitura, eu acho muito importante, neste momento, aproveitando a presença dos novos parlamentares, a presença aqui da nossa deputada Beatriz Serqueiro, o nosso líder, o deputado Ulisses Gomes, nosso líder de governo, o deputado João Magalhães, nosso líder da maioria, o deputado Carlos Henrique, os demais membros da comissão, e dizer que o diálogo que eu tenho dito, que eu tenho sempre manifestado em relação a isso, vem surtindo efeitos. Nós tivemos aqui ontem uma audiência pública muito importante, com a presença de mais de 30 deputados, nós tivemos aqui a presença dos secretários, a secretária de Planejamento, o secretário de Fazenda, o secretário de Governo. Por mais que a gente ainda tenha a expectativa de aprofundar as questões, são questões relevantes que dizem respeito, ao mesmo tempo de a gente buscar um equilíbrio econômico, financeiro, orçamentar, das contas públicas do Estado, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um olhar atento para a questão dos servidores públicos, para as questões de assegurar aqui situações elementares, e o avanço é a cada passo de discussão que a gente vem tratando, e com muito cuidado, com muita cautela, aqui na Assembleia. Dizer que cada diálogo que é realizado é um avanço que a gente consegue ter em projetos dessa natureza. Neste parecer que eu vou fazer a leitura, acredito que nós já demos um passo importante, alguns passos importantes. Nós estamos assegurando aqui, e eu faço antecipação em relação a isso, a questão da garantia da aplicação dos recursos do Fundeb na forma da legislação federal respectiva. Nós estamos aqui assegurando a questão dos convênios e do exercício dos convênios com os municípios. Nós estamos aqui assegurando a questão relativa à destinação dos recursos, de forma vinculada, se, por ventura, qualquer venda de estatal seja autorizada nos procedimentos legais pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na forma da legislação federal. Isso já é um avanço importante, limitando aí, para que nós não adentremos mais ainda em relação à questão de mérito, nós chegamos aqui dentro de um limite circular daquilo que são procedimentos de garantia da aplicação dos recursos, do cumprimento da legislação federal, e nós teremos um passo adiante na Comissão de Administração Pública, onde será ali debatido mais questões no aspecto meritório. A nossa avaliação aqui tem sido no sentido de resguardar o cumprimento constitucional, juridicidade, constitucionalidade e as formalidades procedimentais. De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafo autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. A proposta autoriza o Poder Executivo a aderir ao regime de recuperação fiscal de que trata a Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017. Tal adesão resulta na elaboração de plano de recuperação fiscal, com o objetivo de corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas estaduais, mediante a implementação das medidas emergenciais e das reformas institucionais nele especificadas. Ao longo da tramitação da proposta, foi editada a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, que promove alterações na Lei Complementar nº 159, de 2017, dentre as quais destacamos a necessidade de instituição de regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas primárias à variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo IPCA. Em razão disso, o Governador do Estado enviou a esta Casa duas propostas de substitutivo com o fito de ajustar o projeto em análise às referidas alterações normativas. Vamos nos ater a análise da proposta de substitutivo nº 2, enviada por meio da mensagem nº 158, de 1º de outubro de 2021, cujo conteúdo, em grande medida, será incorporado ao substitutivo nº 3, apresentado ao final desse parecer. Já o artigo 8º do substitutivo em encomenda possui vício jurídico. Em linhas gerais, ele dispõe que o crescimento anual das despesas primárias do orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado fica limitada a variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo IPCA. Tal conteúdo deve ser veiculado por meio de lei complementar, razão pela qual será desmembrado ao final desse parecer. Seguem algumas autorizações importantes previstas no substitutivo nº 2, que também devem receber destaque, uma vez que contribui para o equilíbrio das contas públicas e estaduais. 1. O artigo 9º autoriza o Estado, por intermédio do Poder Executivo, a converter o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programas de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que trata o artigo 18 da Lei Complementar Federal, nº 178, de 2021. 2. O artigo 10 autoriza o Estado, por intermédio do Poder Executivo, a aderir ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que trata o artigo 1º da Lei Complementar Federal, nº 178, de 2021. 3. O artigo 11 autoriza o Estado, a celebrar com a União contratos de refinanciamento de dívida, bem como vincular as receitas de que tratam os artigos 155, 157 e a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição da República, aos referidos contratos em garantia ou contra-garantia à União. 4. O artigo 12 autoriza o Estado a celebrar com a União o contrato de confissão e refinanciamento de dívidas, bem como vincular as receitas de que tratam os artigos 155, 157 e as alíneas A, B, D e E do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição da República, ao referido contrato em garantia ou contra-garantia à União. Do ponto de vista jurídico formal, não há que se falar em vício de iniciativa da proposta em exame, nem do substitutivo ora em apreciação. Há luz do disposto no artigo 66 da Constituição do Estado. Também não cabe falar em vício de competência, tendo em vista que o Estado é conferido competência suplementar em matéria de direito financeiro, conforme o artigo 24, inciso 1 da Constituição da República. Quanto ao conteúdo, a proposta encontra total sustentabilidade jurídica, ao não afrontar as normas federais da citada Lei Complementar nº 159, de 2017. Afinal, o regime de recuperação fiscal se orienta pelos princípios da sustentabilidade econômica-financeira, da equidade intergeracional, da transparência das contas públicas, da confiança nas demonstrações financeiras, da celeridade das decisões e da solidariedade entre os poderes e os órgãos da administração pública. Tais diretrizes são claramente consistentes com os mais lídimos valores incertos na Constituição da República. Caso o Estado venha a aderir ao regime, a União concederá a redução das prestações relativas aos contratos de dívida administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. A adesão ainda permitirá ao Estado contratar operações de crédito que contarão com a garantia da União. Embora reconheçamos a necessidade de incorporar a esse parecer o conteúdo do referido substitutivo nº 2, enviado pelo governador do Estado, apresentamos ao final desse parecer um novo substitutivo, a fim de que o artigo 8º do citado substitutivo nº 2, o qual trata da limitação do crescimento anual das despesas primárias, a variação do índice nacional de preço ao consumidor amplo, tramite sob a forma de projeto de lei complementar, em atendimento ao disposto no artigo 159 da Constituição do Estado. Ressalto-se que o artigo 173, parágrafo 6º, do regimento interno desta Casa Legislativa, prevê a possibilidade do desmembramento de proposição que versar sobre mais de uma matéria, como é o caso. Apesar desse desmembramento, fica mantida a autoria do governador do Estado em relação ao conteúdo do Estado anexo, que deverá primeiramente ser enviado a plenário para receber nova numeração e, posteriormente, retornar a esta comissão para a devida análise. Também fizemos algumas alterações pontuais no citado substitutivo nº 2. São elas. Previsão de que a aplicação dos recursos para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, estará preservada na forma da legislação federal. Determinação de que o valor apurado em decorrência de desestatização será utilizado para quitação de passivos do Estado. Previsão de que o plano de recuperação fiscal conterá ressalvas para viabilizar a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil, observadas as disponibilidades orçamentárias e o equilíbrio fiscal nos termos da legislação federal. Além disso, retiramos do artigo 1º, do substitutivo, a previsão de que a apresentação do plano de recuperação fiscal dependeria de aprovação da comissão permanente a que se refere o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição do Estado, uma vez que já houve a apresentação do plano em maio do corrente ano à Secretaria do Tesouro Nacional e retirada da limitação de três anos para a vigência do teto de gastos. Ainda realizamos ajustes para suprimir medidas que constavam do texto do substitutivo nº 2 e que já foram tratadas em lei específica, a exemplo de autorização para conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal. Finalmente, realizamos atualizações em razão de mudanças realizadas pela Lei Complementar nº 189, de 2022, na Lei Complementar Federal nº 159, de 2017. Por último, não custa enfatizar que aspectos relativos ao conteúdo da proposta ainda serão debatidos e, conforme o caso, aperfeiçoado nas competentes comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1202, de 2019, na forma do substitutivo nº 3, a seguir apresentado. Substitutivo nº 3. Autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Estado, por intermédio do Poder Executivo, autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal consoante o plano de recuperação fiscal a ser apresentado ao Ministério da Fazenda nos termos da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, alterada pela Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021, Lei Complementar Federal nº 181, de 6 de maio de 2021, e Complementar Federal nº 189, de 4 de janeiro de 2022. Parágrafo 1º. O regime de recuperação fiscal terá vigência de até nove exercícios financeiros. Parágrafo 2º. O início da vigência do regime de recuperação fiscal se dará com a homologação do plano de recuperação fiscal pelo Presidente da República, atendidos os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 159, de 2017. Artigo 2º. O plano de recuperação fiscal, no âmbito do regime de recuperação fiscal, tem como objetivo corrigir os desvios que afetar o equilíbrio das contas públicas estaduais, mediante implementação das medidas e reformas institucionais, nele especificadas, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 159, de 2017. Artigo 3º. O plano de recuperação fiscal será composto, no mínimo, um, por leis ou atos normativos do Estado, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017. Artigo 2º. Por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro. Artigo 3º. Pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e prazos para a sua adoção. Artigo 4º. O plano de recuperação fiscal, elaborado pelo Poder Executivo, envolve a ação planejada, coordenada e transparente de todos os poderes, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, dos órgãos, das entidades e dos fundos estaduais. Artigo 5º. O plano de recuperação fiscal observará os seguintes princípios. 1. Sustentabilidade econômico-financeiro. 2. Equidade intergeracional. 3. Transparência das contas públicas. 4. Confiança nas demonstrações financeiras. 5. Celeridade das decisões. 6. Solidariedade entre os poderes e os órgãos da administração pública. Artigo 6º. Fica autorizado a realização de leilões de pagamento nos quais será adotado o critério de julgamento por mais desconto para fins de prioridade na quitação de obrigações inscritas em restos a pagar ou inadimplidas. Parágrafo 1º. O pagamento das obrigações mencionadas no capítulo poderá ser parcelado, exceto o pagamento de precatórios. Parágrafo 2º. O conjunto de dívidas a ser submetido aos leilões de pagamento de que trata o capítulo poderá contemplar, 1. Dívidas com fornecedores e prestadores de serviços. 2. Outras obrigações inadimplidas ou inscritas em restos a pagar. Artigo 7º. Fica autorizada a redução dos incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros fiscais, dos quais decorram renúncias de receitas no percentual mínimo de 20%. Parágrafo 1º. O disposto no capítulo não se aplica aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiros fiscais de que trata o artigo 178 da Lei Federal, número 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nem aos instituídos, na forma estabelecida pela linha G, do inciso 12 do parágrafo 2º, do artigo 155 da Constituição da República. Parágrafo 2º. A redução de incentivos e benefícios a que se refere o capítulo será implementada nos três primeiros exercícios financeiros do regime. Há proporção de, no mínimo, um terço a cada exercício. Artigo 8º. Fica o Estado autorizado a celebrar com a União. 1. Contrato de refinanciamento, nos termos do artigo 9º A, da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017, dos valores não pagos em decorrência da aplicação do disposto na linha A, do inciso 2, do artigo 4º A, da referida Lei Complementar Federal. Inciso 2. Termos aditivos aos contratos renegociados em decorrência da aplicação do disposto na linha A, do inciso 2, do artigo 4º A, da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017, conforme o parágrafo 6º do artigo 9º da referida Lei Complementar Federal. Inciso 3. Contrato de refinanciamento, nos termos do artigo 9º A, da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017, dos valores não pagos em decorrência da aplicação do disposto no artigo 9º da referida Lei Complementar Federal. Inciso 4. Termos aditivos aos contratos renegociados em decorrência da aplicação do disposto no inciso 1, do capítulo, e parágrafo 1º do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017, conforme o parágrafo 6º do artigo 9º da referida Lei Complementar Federal. Inciso 5. Contrato de financiamento dos valores devidos em decorrência da aplicação do disposto no inciso 2, do capítulo, parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017. Inciso 6. Demais instrumentos contratuais exigíveis do âmbito do regime de recuperação fiscal. Parágrafo 1º. Fica autorizada a vinculação das receitas de que tratam os artigos 155 e 157 e a linha A do inciso 1 e do inciso 2 do capítulo do artigo 159 da Constituição da República aos contratos de que trata o capítulo, em garantia ou contra-garantia à União, em caráter irrevogável e retratável pelas obrigações assumidas no contrato a ser firmado nos termos do parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição da República. Parágrafo 2º. Permanecem vinculadas as receitas de que tratam os artigos 155 e 157 e a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do capítulo do artigo 159 da Constituição da República aos contratos de refinanciamento aditados de que trata esta lei, em caráter irrevogável e retratável, em garantia das obrigações assumidas no contrato aditado nos termos do parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição da República e da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996. Artigo 9º. Os recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb serão aplicados nos termos da legislação federal. Artigo 10º. Os recursos arrecadados em decorrência de medidas de desestatização de concessão de serviços e ativos ou de liquidação ou extinção de empresas públicas ou sociedades de economia mista previstas no plano de recuperação fiscal serão utilizados para quitação de passivos do Estado a teor do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017. Artigo 11. O plano de recuperação fiscal conterá ressalvas para viabilizar a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil, observadas as disponibilidades orçamentárias e o equilíbrio fiscal nos termos da legislação federal. Artigo 12. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Ainda consta o anexo, o projeto de lei complementar, que também farei a leitura, que é fruto do desmembramento que fizemos no nosso parecer. Dispõe, projeto de lei complementar, dispõe sobre a limitação do crescimento anual das despesas primárias do Estado nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 5, da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o crescimento anual das despesas primárias do orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado fica limitado à variação do índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, nos termos deste artigo. Parágrafo 1º, a limitação deverá ser aplicada nos três exercícios financeiros subsequentes àquele em que tenha sido feito o pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal, de modo a conter o crescimento das despesas que auxiliem a recondução da despesa primária aos limites estabelecidos. Parágrafo 2º, para fim de definição da base de cálculo e de avaliação quanto ao cumprimento da medida de limitação de despesas previstas no inciso 5 do parágrafo 1º, do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017, deve-se adotar a definição de despesas primárias estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º, a base de cálculo será apurada com base nas despesas primárias, o exercício financeiro a ser definido pelo Poder Executivo, observada a legislação competente não incluídas. 1. As transferências constitucionais para os respectivos municípios, conforme disposto no artigo 158 e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 159, e as destinações de que trata o artigo 212-A, todos da Constituição da República. 2. As despesas custeadas com as transferências de que trata o artigo 166-A da Constituição da República. 2. As despesas custeadas com as transferências de que trata o artigo 166-A da Constituição da República. 3. As despesas custeadas com doações e as transferências voluntárias definidas no artigo 25 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Quatro, as despesas em saúde e educação realizadas pelo Estado em razão de eventual diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo, das aplicações mínimas de que trata o parágrafo 2º do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição da República e a variação do IPCA no mesmo período. Parágrafo 4º, o projeto de lei orçamentária anual deverá ser instruído com o demonstrativo dos valores máximos de programação orçamentária e compatíveis com os limites calculados na forma deste artigo a ser elaborado pela Comissão Permanente a que se refere ao parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição do Estado. Parágrafo 5º, as despesas primárias correntes autorizadas na lei orçamentária anual ficam sujeitas aos limites previstos neste artigo evidenciados no demonstrativo a que se refere ao parágrafo 4º. Parágrafo 6º, fica a Secretaria de Estado e Fazenda nos termos do inciso 4 do artigo 15 do Decreto Federal, número 10.681, de 10 de abril de 2021, responsável pela apuração quanto ao cumprimento da limitação a que se refere a este artigo. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Com esta leitura, concluímos em face do exposto pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.202, de 2019, na forma do substitutivo nº 3, a seguir apresentado, e pelo desmembramento da proposição conforme anexo. Antes de colocar em discussão, eu volto aqui apenas a título de esclarecimento, dizer que este projeto chegou a esta comissão, dizer que o projeto original, que foi o primeiro que surtiu uma série de questionamentos em questão a eliminar a vantagem de servidor, cortar alguns adicionais, mexer em plano de carreira, nada disso tem mais, porque houve um novo substitutivo apresentado pelo governo do Estado. Então, o primeiro ponto é que a gente tem que clarear os debates que nós vamos ter daqui para frente. O substitutivo nº 2 do governo do Estado, ele já vem com várias alterações aperfeiçoadas em sintonia à nova legislação federal, que também modificou o próprio regramento do regime de recuperação fiscal. Ponto. Este projeto, nesta comissão, mantendo a linha de coerência que nós temos mantido aqui na comissão, nós fizemos aperfeiçoamentos que não adentram ao mérito. Nós fizemos aqui três pontos de aperfeiçoamento, é importante eu compartilhar isto com a comissão e quem está nos acompanhando. Primeiro deste ponto, deixando claro no texto a aplicação dos recursos do Fundeb, na forma da legislação competente que diz respeito ao Fundeb. Segundo ponto, a possibilidade e a manutenção dos convênios com os municípios e as entidades da forma natural como vem sendo nos dias atuais. E o terceiro ponto, que também nós estamos colocando de forma muito clara no projeto, é assegurar de que qualquer venda de estatais, os recursos estão vinculados na forma da legislação federal competente, ou seja, para pagamento dos passivos de dívidas que o Estado tem. Então, são três pontos que estavam permeando o projeto, que foi fruto do debate, do diálogo estabelecido ontem aqui, que nós estamos assegurando no substitutivo número 3 que estou apresentando na qualidade de relator. Isso não quer dizer que o debate encerra, o debate de mérito continua nas comissões competentes para o debate de mérito. Então, com essas palavras, está em discussão o parecer. Senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Gostaria de pedir vista ao projeto. Senhor presidente, vista conjunta. É regimental vista conjunta do projeto ao deputado doutor Jean Freire e ao líder do governo, que também está em substituição. Pela ordem, presidente. Só para também, com a transparência que nós estamos tratando da matéria, regimentalmente, nós teríamos aqui o prazo de 24 horas, se nós quiséssemos já marcar uma nova reunião da Comissão de Constituição e Justiça em 24 horas, e é o que nós temos realizado no nosso cotidiano aqui. Mas, tendo em vista que nós tratamos aqui de uma matéria mais complexa, que requer um maior aprofundamento e, com tranquilidade, esse parecer tem que ser submetido aos nobres pares, nós vamos colocar essa matéria, eu já estou adiantando essa decisão, para a próxima reunião ordinária da Comissão, que vai ser na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, para que nós tenhamos um tempo maior, um lapso maior, para que todos possam ter, com tranquilidade, acesso ao parecer e possam vir preparados para a nossa próxima reunião. Concedido vista... Pela ordem. Pela ordem. Deputada Beatriz Serqueira. Presidente, obrigada. É cumprimentar todos os colegas da Comissão de Constituição e Justiça, cumprimentar os sindicatos que estão presentes, fazendo a luta e o acompanhamento. Ontem nós saímos, depois das 21 horas, estamos aqui. Sei que vocês já fizeram uma mobilização na Praça 7, manifestação. E é isso mesmo, gente. Daqui até o final, e seja lá qual será esse final, nós precisamos intensificar a mobilização. Hoje, pela manhã, nós tivemos reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública. Eu, deputado professor Cleiton e deputado sargento Rodrigues, a sugestão foi do deputado professor Cleiton. Nós três assinamos juntos um requerimento para uma audiência, onde nós vamos discutir o plano de recuperação fiscal, convidando a Secretaria do Tesouro Nacional, porque nós identificamos muitas contradições no que o governo apresentou ontem, a começar que ele não apresentou o plano de recuperação fiscal, ficou tentando fazer debates genéricos. E lá já tem um requerimento também, na Comissão de Administração Pública, para uma nova audiência, onde o governo será chamado para apresentar e debater o plano de recuperação fiscal. Então, eu queria dar essa devolutiva para vocês. E eu sei que a maioria dos dirigentes conhece o regimento interno da casa, mas quem está nos acompanhando pelas redes, pela TV, não é obrigado a conhecer. Então, nós ganhamos um tempo precioso aqui hoje, porque o projeto poderia ter sido distribuído em avulso, ou seja, seria chamado uma reunião daqui a seis horas e votado hoje ainda, ou em 24 horas, hoje é quarta, na quinta, nós do Bloco Democracia e Luta viemos com toda a disposição de fazer a obstrução a esse projeto. O deputado Jean Freire e o deputado Lucas Lasmar são membros efetivos dessa comissão. Eu quero agradecer o deputado Lucas Lasmar, que gentilmente cedeu para que eu pudesse estar aqui fazendo esse diálogo, porque eu não sou membro desta comissão. E aí, no diálogo com o presidente da comissão, esse processo, que poderia ser hoje ou poderia ser amanhã, não será nem hoje, nem será amanhã. Então, o projeto volta para a pauta na próxima terça-feira, na reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. E também já ficou combinado, acertado, que não será chamada uma reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública para apreciar o parecer. Que o parecer, quando for para a Comissão de Administração Pública, será pautado na reunião ordinária, que acontece às terças-feiras, às 14h30. Esse é um movimento importante, porque, no final, nós ganhamos tempo. Nós conseguiríamos fazer o dia inteiro de obstrução aqui, temos fôlego para isso, mas, uma hora, encerrariam os nossos instrumentos. E aí, o diálogo com o presidente da comissão de CCJ, na verdade, nos deu melhores condições, porque todo mundo vai ter acesso ao parecer, eu já encaminhei, presidente, aos representantes, presidentes dos sindicatos, do parecer, tão logo foi distribuído, V. Exª o apresentou, de modo que os sindicatos vão ter condições, com as suas bases e com a sociedade, e ir aprofundando. Então, nós ganhamos um fôlego para constituir força coletiva para derrotar esse projeto aqui na casa, que, no final, esse é o nosso objetivo. Mas esse processo democrático que aconteceu aqui na Comissão de Constituição e Justiça, e a pedido do Bloco Democracia e Luta, o deputado Ulisses Gomes, que é o líder do nosso bloco, está aqui à minha esquerda, então, fundamental nesse diálogo, nós ganhamos um fôlego e um tempo precioso. Então, essa é a agenda do próximo período, e nos organizamos para ela. Falei tudo certo? Falta alguma coisa? É isso, presidente. Só aproveitando, só fazer um registro aqui, é rata de um erro material. O substitutivo do governador, que está sendo pensado, é de número 3, e o substitutivo que eu apresentei é de número 4, é só mudando o número dele, é um de número 3, porque tinha dois anteriores que ficaram para trás. Então, corrigindo, para que fique registrado e faça as devidas correções, o substitutivo do governo do Estado é de número 3, o que eu apresentei é substitutivo de número 4. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ulisses Gomes. Presidente Arnaldo, quero te agradecer pela compreensão, apesar que a gente não pode deixar de registrar o trabalho de obstrução que nós vamos permanentemente estar de forma coletiva aqui com o bloco. Quero agradecer a presença do deputado Jean Freire e do deputado Lucas Lasmar, que são membros efetivos da comissão, e junto da deputada Bia, a nossa participação aqui hoje era e será nas próximas audiências com total disposição de a gente tentar no debate convencer os deputados. Nós vamos para um debate, e está aqui a presença dos servidores, dos sindicatos, que a consequência de um projeto que ontem foi possível ter um pouco da informação penoso, prejudicial na vida dos servidores. O que, consequentemente, aí, de repente, o cidadão está ouvindo a gente, mas eu não trabalho no Estado, eu não vou ser afetado. Será afetado diretamente nos serviços que irão diminuir pelo servidor, que será cada vez mais, ao longo dos anos, desvalorizados, e a falta de investimento com a premissa do teto de gasto que prevê esse projeto. O parecer que a V. Exª apresenta, ele tem uma característica importante daqui para frente, porque ele propõe a divisão dos projetos para que a gente, ao longo da discussão nas próximas comissões, nós vamos ter, então, dois projetos para discutir, um que diz respeito propriamente à autorização ou não do acordo do regime de recuperação fiscal, da homologação dele, autorização para ser homologado, e o outro sobre o teto de gasto. E, neste caso específico, um PLC, que imporá uma dificuldade a mais na votação, no plenário, mas que, independente da dificuldade ou não, nós queremos discutir o mérito dele, para que o governo comprove o discurso que foi dos secretários daqui. Porque a V. Exª que ontem participou muito bem da audiência também, questionando e muito o governo, é prova de que muito do que os secretários responderam, as respostas deles, não constam no projeto de lei. Então, mais uma vez, quero registrar aqui o nosso compromisso e o pedido de apoio para os deputados, nesse sentido, para que a gente possa colocar as emendas necessárias para garantir. Se é que pode ter a revisão, se está garantido o piso da educação, se está garantido os recursos previstos de convênios, todos esses, para não prejudicar servidor, para não prejudicar políticas públicas, para não prejudicar os municípios, nós temos que ter na lei. Porque ontem pode ser muito bonito o que os secretários disseram aqui, mas nada do que foi dito consta na lei. Então, é muito fácil vir aqui e dizer vai embora e deixar nas costas dos deputados a votação. Nós vamos trabalhar incansavelmente ao longo dos dias, semanas, até dezembro, para tentar obstruir isso. Na certeza que cada argumento aqui afirmado por leires e não estando no projeto de lei, a consciência dos deputados garantirá a nós a aprovação de algo que tenha garantia ou, especificamente, se a gente não permitir a homologação. Porque isso, na verdade, registro, encerrando aqui, presidente, isso, na verdade, que o governador Zema está fazendo, nada mais, nada menos, é assinatura e reconhecimento da sua incompetência. Assinatura e reconhecimento da mentira contada ao longo de cinco anos. Assinatura e registro de que Minas, nos trilhos, que ele pagou mídia ao longo de cinco anos, é uma falácia e cai por terra. Porque, a partir do momento que ele busca ajuda, é a prova de que Minas, como a própria secretária de planejamento aqui bem disse, abre aspas, Minas está num total desequilíbrio, fecha aspas. É a fala da secretária de planejamento. Só que, quando entra nas redes sociais do governador, quando entra nas propagandas, a propaganda é que Minas está nos trilhos. Que trilho é este, deputados? Que o Estado, a secretária vem aqui dizer de um desequilíbrio que, a partir do momento que Minas tem o risco de pagar uma parcela da dívida, entra a ameaça do Estado para prejudicar servidores e políticas públicas. Porque eles querem aprovar aqui a base de ameaças. Porque a mentira está caindo e vai sobrar o governo ameaça. Porque o discurso de Minas nos trilhos e de competência de gestão já era com o regime. Vai restar ao governo pressão e ameaça. E de pressão e ameaça, a Assembleia sempre provou a sua autonomia e a sua capacidade de enfrentar isso e é isso que nós vamos fazer. Por isso, é importante a manutenção, não só, e isso faremos, da oposição, mas de toda a mobilização dos servidores ao longo dos próximos meses. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Uma palavra, deputado. Gente, é só para ficar mais claro, no próximo dia 31 de outubro, o projeto estará na pauta da Comissão de Constituição e Justiça às 9h30 da manhã e só. Ele só irá para a administração pública em reunião ordinária após o feriado. Então, para não ficar subentendido que, porventura, poderia ir para a pauta na própria terça-feira, dia 31, não, não irá para a pauta no dia 31, somente após o feriado do 2 de novembro. É isso, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.